Olá pessoal, aqui no Politicando nós não podíamos também deixar de comentar esse projeto de lei do Tribunal de Justiça que muda as cobranças, ou seja, alterações na cobrança de taxas de cartório, taxas de emolumentos. Há uma mudança no chamado Fundo Civil, que é o fundo de compensação por aqueles atos de registros de nascimentos gratuitos que os cartórios dão para as pessoas que não podem pagar e está dando a maior polêmica. A maior polêmica, logicamente, em satisfação dos cartórios em grande parte por conta da redução de valor. Um caso que nós já tínhamos decantado essa bola há quatro anos, quando teve aquele aumento absurdo, um aumento fora da realidade que houve em 2014 sobre as bênçãos do então governador Sandoval Cardoso, do ex-governador Siqueira Campos, que chegou a dizer o seguinte, que não tem nenhuma lei no Brasil que seja tão boa como esta, se referindo ao aumento que estava sendo proposto para essas taxas de emolumentos em 2014. E mais, o próprio Tribunal de Justiça articulou também, conversou e fez gestões para que fosse aprovado aquele aumento absurdo, eu repito. O que está acontecendo agora? As pessoas não estão registrando imóveis no Estado por conta do alto custo, é óbvio. Eu tenho colegas que foram procurados para registrar seus imóveis no Pará, que é muito, mas muito mais barato do que aqui no Tocantins. Então, assim, aquele aumento que houve em 2014 e que foi avisado, as categorias produtivas pressionaram e não foram ouvidas, infelizmente o movimento não foi adiante porque teve alguns setores que negociaram um alívio para eles e depois caíram fora do movimento e esvaziaram o movimento. Mas não deveria ter esvaziado, deveria ter insistido. E agora, o Tribunal de Justiça, nas entrelinhas, reconhecendo o próprio erro, que ele também fez parte daquela pressão para aumentar aquelas taxas de emolumento daquela época. É isso, pessoal. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as atualizações e curtir esse vídeo se você gostou. Isso aí é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima.